Maria Eduarda Brasil da Silva, de 18 anos, foi uma das vítimas de um acidente ocorrido neste sábado, dia 1º de julho, na rodovia MS-157, em Maracajú, interior do Mato Grosso do Sul. A jovem era natural do Acre, estava como passageira no carro do namorado, Douglas Júlio Bispo Oliveira, de 22 anos, que bateu de frente com uma carreta bitrem e foi arrastado por cerca de 80 metros. Os dois morreram na hora. De acordo com o jornal Dourados Agora, a polícia identificou que o carro com as duas vítimas seguia no sentido Itaporã, para Maracajú, quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente com a carreta. O motorista da carreta bitrem não sofreu ferimentos. Outro jornal local, Campo Grande News, disse que testemunhas afirmaram que o namorado de Maria Eduarda desrespeitou o bloqueio de Pare e Siga durante uma operação que ocorria para manutenção da rodovia. Ainda não há informações se o corpo de Maria Eduarda será levado ao Acre para sepultamento. As informações prosseguem sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade, com a notícia.